Você quer crescer no TikTok? Então fica ligado que eu vou te dar umas dicas nesse vídeo. Antes de mais nada, você deve estar se perguntando, por que ele tá com essas pintinhas na cara? Galera, eu tava fazendo uma live no TikTok e as pessoas davam um presentinho e eu fui ficar fazendo essas pintinhas. Eu tô parecendo que eu tô catapora. Então não se assuste, sou eu, o italianinho, tá? Já deixa o like nesse vídeo e se inscreva no canal e ativa o sininho. Vocês não têm ideia o quanto isso é importante pra eu continuar gravando o vídeo aqui no YouTube. Por favor, pessoal, dá essa força aí. É de graça! Basicamente tem um recurso do TikTok quando você vê um vídeo que tá muito legal. É um vídeo que tem muito like. Essa é a estratégia. Um vídeo que tem muito like. Muitas pessoas comentaram. Esse é um vídeo bom pra você fazer um dueto. Mas, pessoal, pelo amor de Deus, duete fazendo alguma coisa. Reaja ao vídeo. Por quê? Por quê? Tem pessoas que fazem o dueto do vídeo e ficam assim no dueto, ó. O tempo todo assim, ó. Não falam uma única palavra. Aí, pessoal, não tem como o seu vídeo crescer. Essa é a verdade. Não tem como as pessoas... Caraca, que reação engraçada. Eu vou dar dica pra você agora. Quando você fazer um dueto, reaja ao vídeo. Fale o que você tá vendo. Fale do seu jeito, pessoal. Seja você mesmo no vídeo. As pessoas gostam de naturalidade. Acho que vocês já viram os meus duetos que eu fiz no TikTok. Mas, se você não viu ainda, o link tá aqui embaixo do meu TikTok. Dá uma olhada nos duetos que eu fiz do meu jeito pra te inspirar. Galera, usem o vídeo que eu fiz como dueto pra você fazer dueto também. Se quiser me copiar, tudo bem. Pode copiar. Eu não ligo. E eu digo mais. Ainda hoje, os vídeos de dueto do TikTok tem um alcance gigantesco. Galera, usem esse recurso. Duete tudo que você achar legal. Sempre é interessante, quando você fazer um dueto, Você fazer um dueto falando pra galera fazer alguma coisa. Uma ação. Um exemplo. Deixa o like se você gostou do vídeo. Ou se alguma coisa aconteceu no vídeo, você manda o emoji tal. Galera, quando tem essa interação, o vídeo sobe muito. Eu já fiz vídeo de dueto de tudo que é tipo. Tudo que é jeito. Dá uma passada no meu TikTok. Avalia e faz igual. Aproveita e me segue no TikTok também, pelo amor de Deus. Bom, esse vídeo foi curtinho, mas eu dei dicas sobre dueto. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like. Coloque nos comentários quantos seguidores você tem agora, nesse momento, no TikTok. Pra te dar sorte. E depois você se inscreva no canal e ativa o sininho. É nóis. Um beijo. Fiquei com Deus. Mano, parece que eu tô catapora.